Quais fatores determinam o interesse dos clientes em um ponto de venda? Uma pesquisa divulgada recentemente traz a resposta e mostra que o consumidor continua cada vez mais exigente, até mesmo antes de entrar numa loja. Fachada, provador, espaço para circulação e até a temperatura do local. Uma pesquisa encomendada pela Associação Brasileira da Indústria de Equipamentos e Serviços para o Varejo mostrou o que os clientes julgam ser o fator mais importante da infraestrutura das lojas. Sueli não foge à regra e é bem exigente em relação às compras. Hoje em dia todo mundo é com muita pressa, com muito estresse, então eu acho que isso é o que manda. É você entrar numa loja, ser bem atendida e rápido e conseguir tudo o que você quer. Na pesquisa, os consumidores listaram os aspectos mais importantes nos estabelecimentos. O mais citado foi a boa disposição dos produtos expostos. 56% dos entrevistados disseram que este é um fator relevante. Em segundo lugar, os clientes citaram o serviço de caixa. Para 53%, um atendimento rápido no momento do pagamento é importante. Outros dois aspectos foram lembrados. Amplo espaço para a circulação e até mesmo a boa climatização da loja. Quanto mais suprir a necessidade do cliente, maior a gente vai ter a oportunidade de estar recebendo esse cliente na empresa novamente. E a intenção é essa, é fidelizar o cliente, para que ele continue nos mantendo também no mercado de trabalho. A pesquisa é um importante indicador para os comerciantes, que precisam superar uma das piores crises econômicas da história do Brasil. Em Araçatuba, no noroeste paulista, o momento difícil reflete no encolhimento do comércio varejista, o que pode ser facilmente percebido com a redução do número de vagas de emprego no setor. O principal desafio a partir de 2018 é o crescimento na parte de emprego, na parte de crescimento do comércio, da indústria, do trabalho, da mão de obra. O desafio é portas de emprego e crescimento em toda a área. Há 20 anos, dona de uma loja no calçadão de Araçatuba, Fátima sabe que o otimismo em relação à retomada da economia não reduz a importância de investir no bom atendimento para fidelizar o cliente. Temos passado lutas, temos passado lutas, mas nós temos tido vitória também. Então, por isso que eu falo, o atendimento, a arrumação da loja, as prateleiras sempre arrumadas, as meninas sempre sorrindo, a gente tem problemas, deixamos problemas em casa, conversamos uma aqui com a outra e nós temos isso, entendeu? Nós temos que ser bem atendido o nosso cliente. Então, não é à toa que nós estamos aqui há 20 anos, né? E não tem jeito. Para fidelizar clientes como a Sueli, é preciso estar atento aos detalhes. Exigência da parte deles não vai faltar. Se eu entrar numa loja e não for bem atendida, eu não volto mais.